E aí pessoal, passando aqui pela 001, sentido gama, já tem um tempinho aqui no engarrafamento, já tá, acho que uma hora incrompre e pouco de engarrafamento mais ou menos. Então como vocês podem ver, as fotos aqui já foi, aqui já foi recapeado, duas faixas aqui recapeadas, agora a terceira faixa ali eles vão recapear, ali adiante, não sei se vai ser ciclovia, enfim, agora tá no final aqui do desvio, mas a gente ficou um tempinho aqui, tava mostrando aqui, vai ficar muito bom, parece que vai ter ciclovia e tal, tava precisando mesmo, aqui eles vão recapear, desse lado aqui, ali pra trás que, esse recapeado, engarrafamento terrível, mas vai valer a pena, né, o pessoal que vem ali também. Essas pistas, a pista aqui da 001 tava terrível, então vai, tá muito bom. ali, essa parte que eles vão recapear, que é a direita. ali entre o viaduto da Samabuaia e o do recanto ali, o trânsito deu melhorada em relação a antes da alga, né. ali, é, foi o que eu percebi agora no Arátio Pico. A gente tá no retorno aqui, tem que ir lá na frente. Aproveitar pra mostrar a obra aqui. Então é isso aí pessoal, deixe seu like, se inscreva no canal e fui. Tchau. 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 Tchau.